Carnaval, né? Pois é, eu não comprei nenhuma fantasia pra fazer uma live, tipo, bebendo chote com vocês. Você dança mais live? Olha, depende. Eu acho que só quando for a live do chote que a gente vai fazer. Thank you. Gente, olha, eu tenho que ficar no mínimo 4 horas pra recompensar o de hoje, o de hoje. Gente, não me ajudava a ter minha meta. Mandei presentinho. O que vocês acham? Thank you, amor. Muito obrigada. Thank you. Tchau, galera. Obrigada, bebê. Obrigada. O que vocês acharam da minha unha, olha, combinando com o que eu botei no meu olho, se não. Sejam bem-vindos à minha unha. Vamos ver aquilo, uma vez que a minha unha está no meu rosto. Podemos sim. Inclusive, eu amo amigades. Inclusive, eu amo amigades. Fique-se, só é enviar. Eu vou mandar a minha chave aqui. Eu vou mandar a minha chave. Fique-se, só é enviar. Fique-se. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, muda-se. Tá, muda-se. Não, sei lá, alguma menina. Conseguiram fazer o pixi? A gente pode descarregar. Cadê o meu carregador? Estou perto, né? Tirado. Se você mandar aqui na live. A vida não aceita, não aparece. Hum, entendi. E aí galera? Tchau. 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 Que belíssima garota. Thank you. Obrigada. Sorry. Desculpa, né? Tudo bem, meu amor? Tudo sim. Boa noite, Souza. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando, viu? Tchau. Prazer em ter vocês aqui na minha live. Thank you. Obrigada, lindas. o undergrad. буде. Cross. Sejam bem-vindos. En aí. Você effectivement tem attitude de Inc rubio. Viens. Têm conciações. Ouviens. Dois tomas. Masem benada. Vamos lá. Vamos lá, Deus. провер doctora. Obrigada Obrigada Eu fiz uma loteria Se vocês quiserem participar Vou cegar Vou cegar Vou cegar Vou cegar Vou cegar Vou cegar Vamos 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 Quem é que quer desconto, hein? Com o tempo limitado. Vou escolher esse e esse. Vocês não vão jogar na luteira ideia? Amém. 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 Tchau.